Vamos ao vivo agora trazer o Leandro Santiago, nós vamos até a rua do Imperador lá no centro de Maceió com o Leandro Santiago ao vivo agora, por quê? Uma pessoa foi atropelada e o Leandro Santiago tem essas informações pra gente, parece que a ladeira inclusive aqui da catedral está interditada, é isso Leandro? Exatamente Wilson, subida aqui na ladeira do Imperador, ninguém consegue passar exatamente por causa do acidente de ônibus que teve aqui um atropelamento. Um estudante do Instituto Federal tentava atravessar a rua, o ônibus virava para a rua do Imperador quando esse menino acabou sendo atingido pela lateral. Esse ônibus com estudantes universitários de Santa Luzia do Norte já estava voltando para a cidade, nesse exato momento o corpo de bombeiros acabou de chegar, está fazendo atendimento a esse estudante, ele está consciente, teve alguns arranhões, está reclamando de muita dor na perna, mas pelo menos está bem dentro do possível. Só que agora ninguém consegue exatamente subir a rua do Imperador por trânsito bastante complicado aqui, porque esse ônibus bloqueou toda a saída aqui nesse local. Você está vendo agora a imagem do Cleveton Carvalho mostrando para você, a rua do Imperador aqui praticamente vazia, apenas motos conseguem passar por uma fresta, por um cantinho aqui, mas até agora o trânsito bastante bloqueado. Eu vou chegar aqui rapidinho, só rapidinho, vou chamar aqui o motorista, rapidinho aqui falar com a gente, o senhor é motorista, ele não quis falar aqui com a gente, mas ele estava dirigindo, falando que estava fazendo a manobra quando acabou ouvindo o BAC, o menino agora está sendo atendido, está consciente, estudante do Instituto Federal, está tudo bem com ele, mas se você passa pela região central, evite por favor mais detalhes que a gente vê lá ao longo da programação e no Cidade. Volto com você Wilson.